Nesse vídeo aqui eu vou mostrar a vocês como derrotar o boss Pacho Ferroviário em Hellyard em Matrix 11 Então se chega uma hora que vocês vão encontrar esse boss aqui Eles gostam de repetir o boss né Eles já sabem que é o primeiro, mas esse aqui é mais agressivo do que o do primeiro Então vamos lá mostrar a vocês como é que eu derrotei ele Então basicamente é começar Hum, nojento Ele dá muitas sequências seguidas de agarrar naquelas batidas dele Vocês aproveitam essas sequências pra poder Vocês apertar direto o botão de defesa De parry Só a última sequência, ai foge Ainda não consigo defender isso Então é bater nele, cara uma coisa que eu gosto de fazer Se eu tenho ali meus especiais Explosivos eu uso logo Não fico esperando muito tempo Entendeu? Porque você já sabe que durante a batalha vai carregar mais Vamos continuar Toma nojento Sai, sai Ainda defendi Aquele ali é amarelo Você já sabe que você não consegue O azul sim O azul você consegue passar pra trás Vamos pra trás dele E toma nojento Ah mãe Vem cá Ah, ele veio Ó, o amarelinho que ele faz Vamos lá, eu quero bater nele Deu pra fazer sempre o parry Que é legal, né? Tem aqui um exoscoelito também, galera Que permite a vocês facilmente Melhora bastante a possibilidade de vocês fazerem o parry Se vocês quiserem, peçam o que eu coloco na descrição pra vocês Onde é que eu peguei É o parry e a esquiva Esse exoscoelito vai permitir vocês muito facilmente fazer isso Beleza? Ai Toma Nojento Nojento Vem cá nojento Nojento Sai Fiz o amarelo Eu tava esperando o azul Ó O amarelo você não tem defesa Quando ele faz o azul Você tem defesa Ai, perdi Sai Tentei fugir Hum Fica nojento Sai Sai Ai Larga Procura Ai, tá disposta Me procurando Toma Tá quase caindo Agora ele cai Ai Hum Maravilha E faleceu Beleza? Então é isso aí pessoal Espero que esse vídeo aqui tenha sido útil para vocês Tamo junto Até o próximo Valeu Finalizou bem